Abertura Abertura Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. 11 da manhã, 36 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 7 de março de 2022. Vamos juntos até meio dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio barra podcast do programa também, lá no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News e você também pode acompanhar pelo aplicativo da rádio Boc News, disponível na sua loja de APPs, tá certo? O programa desta segunda-feira iria falar do jogo do Santos contra a Ferroviária, mas ele não aconteceu, né? Os senhores viram, choveu pra caramba, caiu granizo, o granizo que caiu no Morumbi durante o jogo Corinthians e São Paulo se deslocou para o interior de São Paulo, foi cair lá em Araraquara, a chuva e principalmente a queda de energia, a partida vai acontecer no dia 16 de março, pelo que eu sei até agora, sem confirmação de horário. E, portanto, a estreia do técnico Fabian Bustos se dará nesta terça, 9h30 da noite, Copa do Brasil, jogo contra o Fluminense do Piauí, partida que terá transmissão do Sport TV. Portanto, a gente vai falar deste momento do Santos, que agora pensa na Copa do Brasil e que deu alguma sorte no Campeonato Paulista também em relação ao grupo, não em relação ao rebaixamento. Veja que coisa paradoxal, né? Não deu sorte em relação ao rebaixamento, mas deu sorte em relação ao grupo, porque o Santo André empatou em casa e a Ponte Preta perdeu em casa. Se a Ponte Preta perder do Corinthians na próxima rodada, ela só pode ir a 11 pontos, o Santos dependeria aí de dois empates para não ser rebaixado, digamos assim, né? E para classificar, claro, depende dele, duas vitórias, é bem provável que o Santos consiga aí a classificação para enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima etapa do Campeonato Paulista. Dito isso, deixa eu apresentar quem vai fazer o programa aqui comigo, dividindo a tela, é meu caro Felipe Brandão. Hoje temos Leandros em profusão, temos o Leandro Maia, nosso comentarista da segunda-feira, e o Peter Leandro, nosso companheiro fisioterapeuta, aliás, ele vai me dar umas boas dicas como eu faço para me recuperar depois de descer 29 andares de escada, senhores, com 100 quilos no lombo. Como é que pode? Eu consegui, ainda andei de lá até aqui, cheguei, estou vivo, batimento cardíaco está tranquilo, mas os caras falam assim, para baixo todo santo ajuda, não quando você está com 100 quilos, não ajuda coisa nenhuma. Se tivesse que subir não ia ter nem conversa, mas para descer foi um Deus nos acuda. E chegamos aqui por isso até que o programa está começando um pouquinho atrasado, tá certo? Bom, meu caro Leandro Maia, um abraço, obrigado pela presença. Você ficou frustrado de não ter jogo no sábado, todo mundo queria ver o Santos do Bustos, né? Eu fiquei um pouco chateado, confesso, mas depois me disseram pessoas lá de Araraquara, do bairro, que a luz acabou mais três vezes ou quatro depois que a partida foi dada como cancelada. Ou seja, não ia ter jeito de ter jogo mesmo, Leandro. Bom dia. Bom dia, Alex, ao Peter e a todo mundo que está acompanhando. Fiquei, né? Já tinha preparado, já estava sentado no sofá, já olhando a TV ali, preparando para assistir o jogo, preparando para ver a estreia do Bustos, mas a natureza não permitiu a estreia, né? A gente viu aí que a chuva que passou lá no Morumbi foi até Araraquara e acabou a falta de luz e realmente não tinha condições de ter jogo, né? Daquela folha. Pelo que o Bustos falou aí, que a gente viu nas redes sociais do Santos, na Santos TV, ele está aproveitando esses dois dias aí a mais que teve para treinar o time um pouco mais aí no esquema dele para o jogo contra o Fluminense do Piauí, que é muito importante, né? Ele já vai estrear no jogo de classificação, um jogo importante de Copa do Brasil, que traz não só a questão técnica, mas a questão financeira, então é um jogo muito importante para o Santos, até para o resto do Campeonato Paulista, porque ele vai ter três jogos seguidos, né? Palmeiras, Ferroviária e Água Santa no final. Como você disse, o Santos precisa ir pelo menos de dois pontos aí, três pontos, para escapar de vez do que mais. Se conseguir duas vitórias, provavelmente consegue a classificação. Coisas que acontecem nesse formato do Campeonato Paulista, né? Você pode ser rebaixado e ao mesmo tempo se classificar para a próxima fase. Mas muitos torcedores ficaram meio chateados, né? Porque não viram nenhuma mudança na ação do Bussos, né? Mas eu entendo, eu não acho que ele chegaria de outro país, conhecendo o elenco, como ele está conhecendo agora. Ele pode ter visto o vídeo, pode ter visto o que seja, mas é diferente ele estar trabalhando com os atletas. Eu achava difícil ele chegar já fazendo alguma mudança, mesmo poucos técnicos já chegam fazendo mudança, sim. Talvez o Alves, se tivesse disponível, estaria em campo, mas parece que não está fisicamente para o tempo todo. Então, eu entendo ele manter a escalação, pelo menos na primeira partida. Muito bem, pois é, o Bussos manteve, como disse bem o Leandro Maia, o time que o Marcelo Fernandes utilizou na partida anterior. Aliás, a quem interessa aposta, o Novo Horizontino, que roubou dois pontos do Santos na Vila Belmiro, está matematicamente na Série A2 no ano que vem. Caiu, né? Perdeu em casa para a Inter de Limeira. Só o Santos mesmo para conseguir perder pontos para o Novo Horizontino, é um negócio de outro mundo. Peter, vou perguntar para você sobre essa questão do adiamento do jogo, para quem tem uma semana de trabalho, ganhar dois dias de treino, o que isso pode melhorar, ou se ter entrado em campo, ter feito toda uma preparação para o jogo e o jogo não ter acontecido, se isso aí, de alguma forma, é prejudicial no aspecto físico, de recuperação dos atletas, enfim, porque depois vão ser três jogos em sequência, né? Um meio de semana, inclusive, que estaria reservado para você só treinar, vai ter lá o jogo com a ferroviária fora de casa. Mas antes de mais nada, só em relação à minha pessoa, se eu comer meia dúzia de bananas, eu não vou ter nenhum problema durante a tarde. É isso? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Não é bem assim. Um banana não é tão milagroso assim. Mas uma boa alimentação, e assim que você puder chegar em casa e descansar bem, aí você vai estar novo para amanhã, fica tranquilo. Na verdade, o que acontece do adiamento do jogo, não atrapalha a recuperação dos atletas, inclusive, teve um desgaste a menos, que é o estresse físico do jogo, que é muito maior do que qualquer sessão de treinamento. O pico de exigência de cada atleta é a partida. É o oficial ali, é o famoso valendo. Mas você perde uma sequência de treinamento, porque você acaba tirando da sua programação uma sequência de treinamento para dar lugar a uma curva de compensação para a hora do jogo você estar com a eficiência máxima ou máxima dentro do melhor possível. Então, até para a sequência de treinamento do Santos, o Santos acaba tendo prejuízo, além de não ter participado da partida oficial, não ter disputado os pontos aí, mesmo o Santos tendo sido beneficiado pelo resultado dos outros times, o Santos poderia estar até numa situação mais tranquila se já tivesse, por exemplo, somado os três pontos, né? É, se tivesse conseguido jogar, né? A gente, além de ver já o que o Bustos apresentaria, o resultado poderia já vir e o Santos, tranquilamente, com 13 pontos mais administrável. Eu não sei bem também como é que o Palmeiras vai administrar a vida dele, porque o Santos, o jogo do Santos é exatamente o jogo do meio dos três clássicos que o Palmeiras tem para fazer, né? São todos agora em sequência. Se eu não tiver equivocado já neste meio de semana contra o São Paulo, depois é o Santos e depois é o Corinthians. Acho que essa é a ordem. Então, o Santos está no meio. Certamente o Abel Ferreira, ele vai, não vai usar todos os jogadores em sequência nos três clássicos, né? Ele vai dar uma mesclada. Aliás, por falar em Palmeiras, como o fake news voa nessa terra, né? Os caras já tinham colocado o Daverson no Santos. Isso aí, para mim, não faz o menor sentido, né? Aliás, já tinha gente já querendo repercutir um post de Daverson no Santos. Vamos devagar com esse negócio, né? É uma contratação que não faria o menor sentido para o Santos nesse momento. Enfim, o Santos tem outras prioridades que tem que buscar, então vamos tomar cuidado com certas coisas que são divulgadas em rede social. Se alguém quis dar ideia para o Dracena, não sei. Não sei se foi muito útil, não. De qualquer forma, só para deixar claro que eu li isso aí e falei, hum, que estranho esse papo, hein? Mas, enfim, hoje já temos algumas confirmações que é balão de ensaio, como diria o outro. Ô, meu caro Felipe Brandão, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, que vai para o primeiro break, e que aí na sequência a gente volta aqui falando sobre essa preparação do Santos, até porque agora a Copa do Brasil, né? Tem uma viagem, o Santos estava em Atibaia, ficou lá treinando, segue agora para o Piauí, joga na noite desta terça-feira, depois retorna e se prepara para o Clássico. A gente já já vai falar mais sobre o Santos. E, claro, as mensagens do pessoal que chega aqui para a gente, a gente vai colocar no ar aqui, e até para ajudar no nosso debate com as mensagens dos nossos internautas, tá certo? Vamos para o break e voltamos em um minuto e meio, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Para a gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia, melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV do youtube.com.br E ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Elas são a maioria. São mães, filhas, avós, tias, primas, bisavós, amigas, parceiras. Engana-se quem ainda as considere como sexo frágil. Ao contrário. Na ternura, no amor, na firmeza. Na certeza de unir a família. Sem preconceitos. Essência de todos os lares. Na busca por uma sociedade mais justa e fraterna. Na luta por igualdade de gênero, credo e raça. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Uma data celebrada ao longo dos 365 dias no ano. Apoio, Dona Ótica, Uma Senhora Ótica. Monumento, Shopping Car e Motos. Tradição e respeito ao cliente. Floricultura Lerdênia, a arte de oferecer flores desde 1965. Cláudia Mello Espaço, o endereço da beleza feminina. Muito bem, 11h48, de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Você viu aí o filme do Cicóbio Unimais Metropolitana, que tem sede aqui em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é 1332-298855. Tem Cicóbio também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a Serra, Grande São Paulo, ABC, Capital Paulista e com a incorporação do Cicóbio Santa também em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Pedro Esbravati, que pediu a divulgação aqui para o período de inscrições para a quinta corrida e caminhada da APAI de Praia Grande. Esse período de inscrições foi prorrogado. Diz aqui o texto, o período de inscrições para a quinta edição da corrida e caminhada da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Praia Grande foi prorrogado até o dia 11 de março, interessados em participar desta festa esportiva ganharam mais esta chance. As inscrições podem ser efetuadas pelo site ticketagora.com.br ou presencialmente na sede da APAI de Praia Grande. O valor da inscrição é de R$ 95,00 e dá direito a um kit da corrida com camiseta sacochila, medalha de conclusão da prova. Assessorias esportivas ou grupos com mais de 10 inscritos possuem desconto. Então, você entra nesse site aí que eu falei ou vai até a sede lá da APAI de Praia Grande, tá certo? O endereço é Rua das Acácias 320, no bairro Quietude, tá certo? E tem um telefone aqui para você buscar mais informações, na verdade, dois, né? 13-34-72-5257, 13-34-72-5257, 13-99-679, 23-52, 13-99-679, 23-52. Um abraço aqui para o meu amigo Pedro Esbravati, está aqui feita a divulgação, tá certo? O Peter Leandro, 13 anos atrás, só lembra o que aconteceu no Santos Futebol Clube, num dia 7 de março de 2009, ou, Peter Leandro? 7 de março de 2009, não, não lembro. Pois é, Leandro Maia, lembra o que aconteceu nessa data, Leandro Maia? Você já leu, né? Você não sabia, você leu nas redes sociais, né? Estreia do Menino Ney. É, estreia do Menino Ney, rapaz. Quando o Wagner Mancini chamou para entrar em campo contra o Oeste no Pacaembu, aliás, o Oeste que poderia ser o adversário do Santos amanhã na Copa do Brasil, né? Mas eles foram eliminados aí pelo Fluminense do Piauí. Então, 13 anos, parece que foi ontem, né? Que o Neymar, magrinho, pequenininho, né? Estreou contra o Oeste no Pacaembu, e dali pra frente todo mundo sabe o que aconteceu em relação ao Neymar. O pessoal fala que ele tá gordo, Peter. O Neymar tá gordo, você vendo de longe assim? Você que identifica pessoas gordas num olhar assim, rápido. Tá gordo o Neymar ou não? Cara, ainda comentem, eu ouvi uma foto dele ontem, comentei com a minha esposa que ele tá inchado. Tá inchado? Olhando de longe, tá inchado, né? Ele disse que ele ficou bravo, né? Ficou bravo com o drible lá, né? Você viu isso, Leandro, que ele ficou bravo que deram um drible diferente nele lá? Pô, ele sempre faz isso nos outros, ficou bravo com o drible, Leandro? Ficou, ficou, foi... O cara fez, na verdade, a mesma coisa que ele geralmente faz, né? O PSG tinha perdido a partida já pro início, o juiz apitou, o cara foi lá e deu uma firula na frente dele, ele ficou meio bravo. É, acontece. Bom, eu vou colocar aqui um vídeo da Santos TV, até que tem a palavra do professor Bustos aí falando sobre a não estreia, aí depois a gente vai discorrer sobre esses assuntos aqui, mas é só uma informação, porque tá muito discutido esse negócio de virar SAF, de não virar SAF. A notícia de hoje é que o Grupo City teria demonstrado interesse em comprar o futebol do Atlético Mineiro por um bilhão de reais, né? Muita gente fala que o Santos tá nessa pegada de reduzir a dívida pra ficar mais acessível aos olhos dos investidores pra trazer um aporte maior. Mas isso é tempo, né? A gente precisa ver. Eu acho engraçado que o Grupo City tinha dito que tinha interesse em investir no Brasil, mas não em um dos 12 grandes times do futebol brasileiro. Os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois do Sul e os dois de Belo Horizonte. Aparentemente mudaram de ideia, mas o Atlético teria rechaçado este um bilhão aí do Grupo City, né? Inclusive já passou... Até porque no caso do Atlético Mineiro, no caso do Atlético Mineiro, o Menin, né? Que é o cara que bota dinheiro no Atlético Mineiro, o dão da construtora que tá construindo estágio, é quem bota o dinheiro, ele mesmo quer comprar a Sápida. Então, acho que ele não... Ele já ali no bastidor já nega essa possibilidade de outra empresa vindo, porque ele mesmo quer comprar essa parte pra ele da Sápida. Então, eu acho que vai ser difícil o City conseguir. Tinha muita gente falando do Grupo City tentando comprar o Bahia, né? Mas aí eu não sei como tá andando essa parte da Sápida por lá. Mas eu acho que ainda é necessário esperar, né? Vamos ver no que vai dar, né? Porque, por enquanto, só estão sendo comprados, né? A gente ainda não tem o retorno do que esses investimentos vão acontecer. É, vamos aguardar, porque o resultado prático a gente vai saber aí em algum tempo. Aliás, o dono dessa MRV construtora, né? É também o dono da CNN no Brasil. Ô, Peter, você acha legal essa ideia de SAF, dos clubes? Eu escuto assim, só quem tá numa draga desgraçada vira SAF. Não é o caso do Atlético Mineiro, apesar de que o Atlético tem uma dívida que bate esse valor aí de um bilhão de reais, né? O que você pensa sobre isso? Assim, como curiosidade, vai? Eu ainda tenho dúvidas. Mas, enfim, você acha que quando começarem a fazer sucesso vai despertar aí? Se fizerem sucesso os times que são SAF vão despertar alguma inveja nos demais aí, ô, Peter? Alex, eu também não tenho certezas, tenho algumas dúvidas, mas eu tenho uma ideia já há bastante tempo que o nosso futebol só vai começar realmente a evoluir, a dar certo, quando os clubes estiverem dono e tiverem a obrigação de dar lucro. Hoje, no formato, que são os clubes de futebol, é muito fácil não se responsabilizar pelas ações que você toma quando você tá na gerência delas. vídeo-santos nos últimos anos. Quem tava lá dentro sentiu muito mais até do que quem tá fora e não tem muito o que fazer. Por mais que tente fazer o melhor no dia-a-dia ali dentro, a gente tem que esperar ordens e oportunidade de quem vem de cima. Então, acho que profissionalizando, tendo dono, tendo que dar lucro, tendo que gerar resultados, eu acho que sim, é uma saída viável aí pro nosso futebol pra gente voltar até a ser destaque e competir com outros clubes do exterior, se bem que a realidade econômica sempre vai ser uma barreira muito grande. Mas cravar exatamente o que vai dar certo, acho muito difícil, mas acho que a possibilidade é bem grande. Muito bem. Bom, vamos voltar a falar então das questões do campo e bola do Santos Futebol Clube. Felipe, temos aí o vídeo da Santos TV, dá um play aí pra gente ver como é que foi a preparação em Atibaia. E o professor Bustos falando do temporal que atrapalhou a estreia dele lá em Araraquara. Vamos ouvir. E aí Passe a pelota para cá, passa. E aí Obrigado! Boa tarde a todos. Sim, eu vi as chuvas, as tormentas importantes. Que me tenha tocado estar em um partido assim, não. Ou seja, sim, eu passei na vida normal. Lluvia com granizo, relâmpago, muito forte. Mas não em um jogo. Uma loucura. E não parava. E granizo forte. E os trunos, relâmpagos. Depois de ver as imagens que subiu nas redes sociais, era um espetáculo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É portanto o vídeo da Santos TV mostrando um pouquinho dos trens lá em Atibaia. Ô Peter, deixa eu te perguntar um negócio. O Bustos ia escalar no sábado o mesmo time que o Marcelo Fernandes escalou contra o Novo Horizontino, com o Camacho e Sandri no meio de campo, com o Balieiro na lateral direita. E foi aquele time que a gente viu não conseguir marcar o Novo Horizontino, no meio de campo do Santos todo espaçado, muita gente dizendo, olha, o problema do time é físico também, não consegue correr. Você que é um cara do futebol, acontece de, ao correr errado, dar a impressão de que o time está mal preparado fisicamente. Claro que tem jogador, por exemplo, que está, como o caso do Sandri, que voltou de uma lesão, aí teve uma outra de tornozelo, né, e aí o cara às vezes demanda um pouquinho mais de tempo para ter ritmo. Ter o Ricardo Goulart, que está, ainda como dizem, tirando a China do corpo, né, aqui no futebol brasileiro. Mas em linhas gerais, você acha que o Santos, ele aparenta ser um time que não tem pernas para correr, ou você acha que o correr errado passava essa impressão, Peter? Não, perfeito, a sua colocação está perfeita. Tem muito disso, sim. Podemos ter a impressão de que o equipe, o grupo está mal condicionado fisicamente. Se ele está mal postado taticamente. E aí vai correr muito mais atrás da bola, vai estar mais longe da bola, vai estar mais longe do adversário, não vai conseguir chegar, ou não vai ter perna para chegar em um determinado ponto do jogo. Então está perfeito. Tanto a parte física quanto a parte tática, elas estão intimamente ligadas ali. Como pode ser ao contrário também, né. A gente pode ter uma equipe ali que está abaixo do seu potencial físico, e mesmo tendo com a estratégia tática correta, não consegue desempenhar, porque não tem a velocidade, não tem a reação suficiente. Então é que a gente vai saber disso, cara, só fazendo testes específicos. Isso quem pode responder para a gente é o fisiologista do Santos, a preparação física do Santos. Mas se você perguntar a minha opinião, eu acho que a gente está em uma apresentação das duas coisas. Até que nos provem ao contrário. E espero que o trabalho do Bustos possa trazer resultados melhores aí, da parte tática, facilitando assim a parte física também. Até porque já é o segundo preparador físico diferente na temporada, né. O Bustos trouxe o dele, antes era o Valmir Cruz. E claro, todo profissional tem o seu jeito de trabalhar. Mas, independentemente destes profissionais, até para que o Leandro possa comentar também, ô Peter, em cima da tua opinião que é técnica, nós estamos em março. A pré-temporada para os clubes grandes, ela foi igual, curta, e os times do interior começaram a treinar antes. E essa era uma questão que se colocava, que os times do interior tinham mais perna no começo do campeonato. A essa altura, já era para ter equiparado o aspecto físico com as equipes do interior? Ou ainda seria cedo para dizer isso, Peter? Então, só quero colocar mais adendo. Até é engraçado que alguns dias atrás, no grupo lá do seu canal, a gente teve essa discussão com alguns membros lá. E eu coloquei esse ponto. Que o Santos, numa média de a cada três meses, está trocando de treinador. E esse treinador traz a sua equipe também, que vai gerenciar a parte física. Que isso poderia estar influenciando também num traço fino ali da preparação física. Porque cada metodologia que muda, você tem adaptações diferentes. E a gente pode ver que a característica de cada treinador, de cada grupo que veio, também é diferente. Então, volumes de treino diferentes, intensidades de treino diferentes, isso acaba ficando uma roda, cara. Que enquanto você não conseguir fazer com que o grupo inicialmente consiga entender e se adaptar para poder gerar a evolução dentro desse processo, você fica toda hora mudando, toda hora mudando. Você não tem essa evolução, não tem essa progressão. Isso atrapalha também. Fora as individualidades. Fora as necessidades individuais de cada um, que também toda hora ficam sendo difíceis de você identificar e trabalhar por uma questão de mudança de processo. O Leandro, você viu aí no vídeo da Santos TV, algumas coisas que a gente não estava acostumado a ver, que nem aquele círculo ali, aquela figura geométrica, os jogadores lá, os que estavam tentando roubar a bola, não podiam sair da figura geométrica e tal. Enfim, mas o que a gente ouviu nesses dias é que os treinos foram concentrados no período da manhã e que eles foram mais intensos. Eu escutei de alguém dentro do clube que seria injusto dizer que o Carilli trabalhava pouco. Ele trabalhava de uma forma diferente. Mas eu acho que o simples fato de você obrigar o jogador a acordar mais cedo, estar mais cedo no clube, você já muda a rotina dele. Muda a rotina alimentar, muda a rotina da hora dele dormir, essa coisa toda. E até o período de descanso, que o cara emenda à tarde e depois com o período da noite em que ele em tese vai se recolher, vai dormir e tal. E dizem que, o pessoal no Santos está dizendo que esses períodos da manhã, por serem os treinos concentrados num período só, tem sido de uma intensidade enorme. E aí vai ao encontro disso que a gente está falando. Para você replicar no campo a intensidade do treino, você tem que ter perna. E eu imagino que a comissão técnica do Busto saiba o que está fazendo para que esse time dê uma resposta. Porque para marcar precisa correr, né, Leandro? É uma lógica um tanto quanto evidente, né? Eu acho que é um pouco, também como o Peter falou, um pouco dos dois. A gente vê alguns jogadores aí que claramente não estão bem fisicamente, no seu ideal. Mas eu acho que o principal problema desse time é a falta de organização mesmo. Se você acompanhar os jogos do Santos aí, prestar atenção nas últimas partidas, o Santos, na marcação, na questão da marcação, sempre está correndo atrás do outro jogador. Está sempre correndo para trás, sempre buscando, sempre com um buraco ali no meio. Então, acho que ali era uma questão mais tática do que física em si. Porque às vezes você vê que o jogador, você poderia ver que o jogador está bem posicionado, mas no caso do Goulart, né, você consegue identificar que ele está bem posicionado, mas você vê que falta o físico para ele ir mais adiante. Mas nessa questão aí de marcação, do meio campo, me parece mais uma questão de organização mesmo. Que o Bustos, pelo que a gente acompanhou, deu para ver nos vídeos das partidas dele. O Barcelona tem um outro estilo de marcação. que é que perdeu a bola e já pressiona, que parece aí pelos vídeos que a gente consegue acompanhar, é o que ele está treinando, né. O time perdeu a bola, já pressionar ali para tentar a roubada de bola. Mas eu acho que essa questão da marcação do Santos, a organização, como você falou, é um trabalho mais intenso. Eu acredito que no primeiro tempo, ali nos minutos, a gente vai ver um novo Santos diferente. Acho que a gente vai poder analisar um Santos mais com a cara do Bustos, ali nos 15, 20 minutos, que é onde o Santos vai ter aquele físico mais forte, né. Está começando a partida e depois pode ser que dê uma queda e volte um pouco ao que era, né. Porque está começando o trabalho agora. Mas eu acho que talvez ali nos 15, 20 minutos ali, iniciais da partida, a gente consiga ver mais do que o Bustos quer para o Santos no decorrer do campeonato. É, até porque a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, a gente não sabe as variáveis, né. Por exemplo, calor, como é que vai estar o gramado, a altura da grama, o estado do gramado, e a postura do Fluminense. Porque assim, com essa mudança do regulamento, até a fase anterior, o Fluminense seria, em tese, obrigado a atacar o Santos para classificar. Agora não. Se ele se mantiver na defesa, ele leva o jogo para os pênaltis, se empatar a partida. Então a obrigação de atacar vai ser do Santos. Ele vai ter que propor o jogo desde o começo. Então são as variáveis que podem afetar aí essa questão do jogo desta terça-feira. Deixa eu mandar aqui os primeiros abraços antes do nosso intervalo. Daniel Galdino, bom dia a todos. Amanhã, confiante na vitória e no início de um bom trabalho do Bustos. O Roger Sanassi, bom dia alex e bancada. O Reinaldo Vieira, bom dia alex. Na tua opinião, foi positivo esse adiamento? Haja vista que o professor teve mais tempo para treinar o time e observar melhor os jogadores, até para que se faça uma avaliação de quem fica. Olha, sobre a avaliação de quem fica, porque hoje tem uma discussão muito grande a respeito da quantidade de jogadores que há no elenco do Santos. Eu acho que isso ele já está vendo no dia a dia durante os treinos. Na hora, no sábado, eu não gostei muito do adiamento, não. Porque quando terminou a transmissão do YouTube, já estava com luz. E aí eu gravei meu vídeo no canal falando, olha, acho que talvez se tivesse esperado mais 10 minutos, a partida poderia acontecer tranquilamente. A questão é que depois vieram me dizer que lá naquela região de Araraquara caiu a energia de novo, umas 3 ou 4 vezes. Então, corria-se o risco do jogo parar de novo, né? Aí sim você comprometeria o cronograma do Santos, o planejamento do Santos para a Copa do Brasil. Então, na hora eu achei que não foi uma boa, hoje eu já aceito tranquilamente essa situação, tá certo? O Roger também, Alex, o YouTube está escondendo a live por algum motivo. Tive que entrar e sair e entrar novamente do canal para poder aparecer a live. Ué, que coisa! Nós não fizemos nada de errado aqui. Não defendemos nada indefensável, não cometemos nenhum crime virtual. Então, não sei, deve ser algum bug, viu, Roger? De vez em quando dá um bug. Mas vocês sabem, né? Segunda, quarta e sexta, nesse horário, a gente está por aqui. Então, entrem sempre direto no canal se não tiver notificação, tá certo? Quando não tem programa, quando tem feriado, por exemplo, eu aviso antes. Avisou, ah, não vai ter programa e tal, tá bom? O José Silva, bom dia, Dom Alex e convidados. Estou torcendo muito para o Bustos melhorar o posicionamento e a parte tática desse time, que não é ruim. Precisa de confiança e melhoras táticas. E o Luiz Eduardo Cacheta, nessa primeira rodada de mensagens. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade Santista. Março chegou. E até agora nada do Ticketman falar das promessas que fez, principalmente o CT da base e reforços para o time. Eu estou preocupado, principalmente, o Cacheta, com o estádio. Eu tenho dito isso, até falei ontem na live do Vanderlei Correia. Eu estou preocupado que a história da guerra atrapalhe o negócio da arena. Vocês viram que quando teve a pandemia, o valor do aço e do cimento aumentou. E isso comprometeu o projeto inicial da arena que a W Torre construiria aqui na Vila Belmiro. Eu já não sei se a questão da guerra não vai impactar também nesse sentido econômico. Então, eu estou um pouco preocupado. O presidente disse que agora, em março, falaria sobre isso. Nós já estamos praticamente... quase, né? Já passamos o primeiro terço do mês de março, praticamente. Então, vamos aguardar, ver se até nos próximos 20 dias a gente tem uma novidade sobre isso. Mais mensagens daqui a pouco. Vamos para mais um break, beber uma aguinha. A gente volta em instantes. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Para a gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Elas são a maioria. São mães, filhas, avós, tias, primas, bisavós, amigas, parceiras. Engana-se quem ainda as considere como sexo frágil. Ao contrário. Na ternura, no amor, na firmeza. Na certeza de unir a família. Sem preconceitos. Essência de todos os lares. Na busca por uma sociedade mais justa e fraterna. Na luta por igualdade de gênero, credo e raça. Dia 8 de março. Dia Internacional das Mulheres. Uma data celebrada ao longo dos 365 dias no ano. Apoio Dona Ótica. Uma Senhora Ótica. Monumento Shopping Car e Motos. Tradição e respeito ao cliente. Floricultura de Ardênia. A arte de oferecer flores desde 1965. Cláudia. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site Boc News. Boc News. Ou pela TV, no youtube.com.br. Boc News TV. E ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site Boc News.com. ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, meio-dia aí. 13, voltamos com o esporte em destaque. Vamos falar um pouco dessa situação do Santos no Campeonato Paulista. O Santos não jogou, mas não teve assim um prejuízo, digamos, de tabela muito grande no sentido de classificação, né? Até já falei sobre isso. A Ponte Preta, se ela perder do Corinthians na quarta-feira, ela só pode ir a 11 pontos no campeonato e 3 vitórias. Mas o Santos, se vencer um jogo, ele faz 13 pontos e 3 vitórias. Então já não teria mais preocupação com a Ponte Preta que cairia para a segunda divisão. A briga seria com o Santo André. Se a gente olhar a classificação geral como um todo, o Santos está perto da zona de rebaixamento. Mas é que o grupo tem essa configuração aí. O Santo André, por exemplo, na próxima rodada, pega o Água Santa. O Água Santa em casa, que se ganhar, escapa do rebaixamento e ainda segue brigando lá pela classificação no grupo dele. Então eu acho que os resultados de Santo André em Ponte Preta nesse final de semana foram aí positivos para o Santos. Acho não, tenho certeza, todo mundo tem, né? Ô Peter, a respeito dessa situação, claro que ninguém imaginava que o Santos fosse pelo segundo ano seguido chegar a tão poucas rodadas no final da fase de classificação com uma campanha de duas vitórias, quatro empates e três derrotas, né? Mas enfim, pelo que você viu até agora e pelo que você escuta, inclusive nos bastidores, sobre o trabalho aí dessa nova comissão técnica do Santos, você consegue imaginar, assim, uma melhora nesse time no curto prazo? E eu não estou nem entrando no mérito da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, quando deve ter o zagueiro Maicon, pode ter a volta do Alisson aí, enfim. Como é que você está vendo esse momento do Santos e agora também com esse novo treinador, hein, Peter? É um momento preocupante, né, Alex? Realmente esperava que o Santos tivesse um desempenho bem melhor nesse início de temporada, ainda mais pela forma que terminou a temporada passada, em evolução, e infelizmente a gente teve uns passos pra trás, aí uma perda de rendimento nesse início de temporada e estamos passando-se o fogo de novo, né? Não tenho informações ainda sobre essa nova comissão, nem o tipo de trabalho, o que eu tenho é o que eu escuto na imprensa, o que eu escuto de jornalistas aqui da Baixada, aqui com o Alisson Santos, assim como você, de que o cara chegou pelo menos tirando todo mundo do ponto de conforto, né? Provoca mudança de graça de treino, isso provoca uma mudança, uma mexida também psicológica, de tirar da zona, de conforto, e esperamos que isso traga resultado além do trabalho técnico e tático também, que se não tiver isso, não vai evoluir. Muito bem. Ô Leandro, você está preocupado aí com essa situação do Santos, como no ano passado, ou você acha que, como eu disse, em relação a esses resultados de ontem, dá uma aliviada na barra, hein, ô Leandro? Não, acredito que cair, eu acho que não vai até pelos resultados que aconteceram, né? O Santos aí precisa de dois empates aí, em três jogos, ou uma vitória aí pra conseguir escapar aí do rebaixamento, mas é, pela história do Santos, só estar falando disso já é ruim, né? Já não deveria acontecer. O Santos deveria estar falando de classificação, de liga, passação, e não dois anos seguidos, chegando no final do campeonato, olhando pra parte de baixo da tabela do campeonato paulista. Então, o time não é tão ruim quanto está jogando, tem bons jogadores, tem alguns lugares que precisam melhorar, mas o time não é tão ruim pra estar nessa briga, né? Aí a gente pode falar de que o trabalho técnico não funcionou, que jogadores não estão indo bem, que precisariam de, que precisa de reforços, tem todas as, os pontos precisam ser melhorados. Mas é óbvio que esse time pode jogar mais, até porque já demonstrou ano passado, com poucas mudanças, que pode jogar mais do que vem jogando. Até contra o Corinthians, né, que foi um ponto fora da curva aí, né, nessas partidas aí, provou que pode jogar mais do que vem jogando. Mas precisa melhorar rápido, né, porque tem três partidas, e principalmente pro campeonato brasileiro, aí já pensar com reforços mesmo pra ver se o time consegue melhorar. Parece que o Michael já fechou, né, é um bom zagueiro, vai vir da experiência pra zaga. Tem essa discussão aí da volta do Alisson, né, que alguns torcedores são a favor, outros são contra, outros não querem que ele volte. Mas eu acho que a volta do Alisson é um ponto positivo, o Alisson não é um grande jogador, não é um primor técnico, mas sempre foi importante ali nas partidas que entrou pro Santos, e nesse momento talvez esteja precisando esse tipo de jogador que seja um pouco mais físico, né, um pouco mais brigador, porque o Santos não tem tido isso, né, nas suas partidas. E precisa de mais, precisa de pelo menos mais dois, três reforços aí pra poder não sofrer no campeonato brasileiro, e quem sabe beliscar alguma coisa na Copa do Brasil, que tá jogando agora e já vai jogar amanhã, ou numa sul-americana. Muito bem. Bom, vamos, a gente tá aqui na reta final do programa, deixa eu ler mais mensagens do pessoal aqui, o Wagner Nascimento. Bom dia, Alex, eu vi você pedindo perdão dos inscritos, muito bom. Bom, não conhecendo, admiro a conduta e tal, muito obrigado, Wagner. Aliás, eu tava falando outro dia, onde foi? Acho que foi aqui mesmo, né, o pessoal pode se inscrever aqui no canal do Boc News, né, se inscrever nos canais aqui que falam do Santos, porque quando teve a apresentação do Bustos, teve emissora grande de esportes que nem repercutiu, e a entrevista foi no começo da tarde, dava pra ter feito, né. Então não custa nada, não cai o dedo do cara, ele não fica mais pobre, mais rico, se ele se inscrever nos canais, assim, porque isso gera visualização, né, gera receita pra todos os produtores de conteúdo, aqui pro Boc News também, então é um ato de... ajuda a um círculo virtuoso, né, e não vicioso. Se vocês fortalecerem as mídias que falam sobre o Santos, a tendência é que a gente possa fazer trabalhos melhores com o tempo, tá certo? O Marcos Seles, boa tarde, Alex e amigos, Marília na área, o bom de 0-14, aliás, acho que o Marcos ia no jogo, ou foi, né, lá em Araraquara, e é triste isso, porque vai ter gente que não vai conseguir ir no dia 16. Em compensação, tem gente que já me mandaram mensagem que não conseguiu ir no sábado, e que vai poder ir no dia 16. Imagina aí que o pessoal foi ressarcido do ingresso, quem puder voltar no dia 16, eu não sei o horário ainda do jogo, vai voltar. Quem não puder, perdeu a chance de ver o Santos jogar. O Milton Augusto de Oliveira, Santista de Mato Grosso do Sul, mandou bom dia a todos aqui. O Felipe Souza de Souza, obrigado, não sei porquê, mas de nada, obrigado a você, Felipe. O Erington Marquezinho, o Santos está a dois pontos da zona de rebaixamento, risco total. Ele diz aqui, sugestão de pauta, volta do Alisson, sou a favor, abraço de São Paulo, capital. É, eu não vou entrar, o Leandro até tocou no assunto, mas eu vou esperar confirmar primeiro, porque a gente tem, a gente falou um pouco da não realização do jogo de sábado, tem o jogo desta terça-feira da Copa do Brasil, então quando concretizar o Alisson, acho que a gente pode, porque eu acho que senão a gente fica gastando cartucho antes da hora. Pode ser que ele não venha, a gente ficou falando sobre isso agora. Eu já disse que não sou a favor nem contra, eu não traria porque acho que o Alisson é um jogador que não agrega tecnicamente, mas para um meio de campo que não está pegando ninguém, uma dessa pode ajudar, né? Vamos aguardar. O Roger falando aqui da estreia do Ney, ele estava lá, o meu amigo Fábio Coca também estava lá no Pacaembu aquele dia, né? O Eiti Mizobi, bom dia Alex, bom dia a todos. O Cláudio Louro, quem disse que a galinha é grande? Não entendi, Cláudio, é essa sua, mas tudo bem. Vamos em frente. O Aldemar Barres, bom dia jovens, ótima semana a todos. O Wagner Mendes, caro Alex, estou otimista com o futuro do time, do clube ainda reticente. Torço para o retorno do Alisson, fator econômico com defesa experiente, jogará bem, fazendo para-brisa à frente e protegendo a zaga. E ele completa, Alex, se volta o Alisson economizando no volante, não haverá desculpas para sobrar o necessário para trazer a única posição de ofício que falta encaixar nesse time, o meio armador. O patamar subiria demais. O Abelino Marques, Fernandes, bom dia, não concordo com este comentário, pois o educador físico, desde o ano passado, não é não o Abelino, mudou, né? Mudou. Tem a comissão física permanente, essa comissão física permanente tem integrantes há mais de 15 anos, o Santos, mas todo treinador que vem traz seu preparador físico, o chefe, né? E eles que comandam a rotina. Era o Valmir Cruz, né? Que até trabalhou com o Leão, inclusive. Veio com o Carilho. É, veio com o Carilho, agora o Bustos trouxe o homem de confiança dele, né? Jota Machado mandou boa tarde para todos, com o Santos como e onde ele estiver, aqui é peixe. A Maria Luísa, pronto, agora o Santos vai ser campeão, estão acordando cedo, por favor, não vai mudar nada, daqui a três partidas vão ter que... O problema é elenco muito limitado, o ponto de ser medíocre. Então, Maria Luísa, ninguém aqui diz que o Santos vai ser campeão, né? Não somos nós que estamos dormindo. Ninguém falou que o Santos vai ser campeão. A gente espera que melhore, obviamente, porque... O trabalho do Palmeiras, por exemplo, mudou com os mesmos jogadores quando o Luxemburgo saiu, entrou a Bel Ferreira, né? O São Paulo, quando assumiu o Santos no lugar do Cuca, o time mudou, assim, absurdamente. Então, acontece de só com a vinda do técnico, o time melhorar. E eu não estou mentindo, é só você olhar a história recente dos times. O time é medíocre. Ele foi a quinta melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. E a melhor defesa do retorno com o Carilho. É o mesmo time, basicamente. Então, assim, o problema é que a gente tem que entender que Flamengo, Atlético Mineiro e... Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras estão no outro nível. Os outros é tudo a mesma coisa. Não muda muito, não. Então, assim, é medíocre como os outros também são. Como diz a palavra, medíocre é médio. Então, não é um time horroroso, mas também não é uma seleção de craques. Então, aqui, estamos todos acordados e ninguém falou que o Santos vai ser campeão, tá certo? O Jota Machado diz aqui, Alex, a CBF vai checar a qualidade desses gramados? Deveria, mas não sei se vai. O Horácio Irata mandou boa tarde a todos aqui. O Rogério das Trufas. Eu sempre acredito no Santos. Se apoiarmos, ficando sócio e falando bem, até cobrar certo, vamos melhorar e muito abraços. O Danilo Rattori está aqui com a gente também. Cadê o Danilo? Subiu. Salve, Alex, Peter e Leandro. O Felipe também acho que pode ter um ponto positivo no adiamento. É um pouco mais de tempo para preparar o time e menos desgaste para a decisão de amanhã, tá certo? O Peter interagiu com o pessoal aqui também. O Gil Santista. Boa tarde, Alex, meu parça. Abraço. Aí para o convidado, principalmente o Peter, sempre educado. Alex, estou preocupado com o CT. Estádio, reconheço que já desisti. Acredito que vai ser o Pacaembu. O estádio é a Vila, Gil. A gente já debateu muito isso aqui. O Santos não vai trocar de sede, não vai abraçar o Pacaembu em definitivo. Mas eu já conversei com pessoas do Santos que o Pacaembu está no radar, quando ele ficar pronto. O problema é que vai demorar uns dois anos para o Pacaembu ficar pronto, né? Então o Santos não vai mudar de sede, não vai abandonar a Vila Belmiro para jogar no Pacaembu. Até porque 26 mil lugares não vai resolver muito a nossa vida. Agora, o CT é outra história, né? O CT é mais fácil de construir. O Santos com um parceiro consegue fazer. Sem um parceiro para o estádio, que é uma obra muito maior, fica difícil, né? Dizem que tem lá alguém do mercado chinês que pode ajudar a construir o CT da base. Precisa mesmo. Até hoje, outro dia, eu vi preocupado que andaram pintando. Não que não tenha o que fazer lá o CT da entrada da cidade, mas precisamos de alguma coisa que vá além disso, né? O Leandro Oliveira, Alex, só espero... O CT poderia ser construído com a venda de um jogador, né? Isso aí já aconteceu... Foi o que o Mirassol fez, né? O Mirassol, acho que pegou... Foi um deles mesmo. Luiz Adriano. Um jogador do São Paulo. E foi vendido. Eles pegaram ali um milhão, um milhão e meio, e construíram um CT que para eles é o suficiente, que é muito moderno para um time do interior. Então, se fosse pensado nisso, uma venda de um jogador do Santos, nesse tempo todo, de um próximo que acontecer, se você separar ali 10% de uma venda de um jogador desse, você já consegue... O estádio já é mais complicado. Ô, Peter, um CT, ele é mais do que um vestiário e campos para treinar, né? Tem toda a parte tecnológica que vai lá dentro, né? Também tem isso. Você pode ter um equipamento que custa 100 reais, mas você pode ter um equipamento que custa mil, né? Eu não sei como é. 120 mil. É, eu não sei como é internamente lá o CT do Mirassol, mas dá para fazer um... Eu não sei. Eu estou te perguntando isso assim de supetão, sem ter te avisado. Mas você acha que para você fazer um CT razoável, você gasta quanto aí? 5 milhões de reais, ô, Peter? 5 milhões de reais. Mas acho que dá um CT muito mais do que razoável. É, daria para fazer um belíssimo CT, né? Você precisa de uma parte estrutural ali para colocar alojamentos, para colocar a parte da preparação física, uma academia, né? Fisioterapia. Uma fisioterapia bem equipada, inclusive, se possível, até com piscina terapêutica também, para fazer não só os tratamentos, mas a recuperação de jogos, de treinos também. A parte dos vestiários, uma parte administrativa e campo. O Santos precisa de campos, cara. O Santos tem muito poucos campos para muitas categorias que treinam. Isso dificulta a logística, isso dificulta o planejamento. E aí, a parte de estrutural tecnológica, cara, sei lá, acho que 200, 300 mil, você deixa tudo muito bem equipado. Muito bem. Muito bem. Agora eu me lembrei que o Palmeiras tem o projeto do CT de base dele e ele fala em 10 milhões de reais. A gente falou 5 aqui, um razoável, e o CT do Palmeiras de ponta vai sair por 10 milhões de reais. Isso aí... Tem que ter tamanho de terreno, entendeu? É. Aí é aquela história. E o Santos vendendo um desses jogadores agora no meio do ano, ah, mas tem que colocar no pagamento. Se não vier o parceiro para fazer, tem que pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa. Porque o Santos não pode ter uma terceira gestão seguida que não faz um acréscimo, digamos assim, na questão estrutural do clube. Porque não tem. O que mudou do CT e da Vila nos últimos anos? Nada, não mudou nada. Não foi construído rigorosamente nada. Foi só a manutenção e um ou outro detalhe mudados nesses equipamentos. Só isso. E aí o Santos ficaria atrás de todos os times grandes, além do Bragantino, né? Porque o Bragantino também está construindo um CT novo. Então o Santos seria o time grande ainda e teria o CT mais defasado dos grandes paulistas. Olha, nós já somos o CT de base mais defasado dos times grandes há muitos anos. E tem muitos outros times do interior de São Paulo, eu estou nem falando dos outros estados que tem CTs muito melhores do que o nosso. Esportivo Brasil e assim vai. A própria Portuguesa de Esportes tem um CT, não é só da base, é um CT geral, mas tem nove campos e tem toda a estrutura para a base, tem dois campos menores para as equipes de sub-10, sub-11, sub-13. E a Portuguesa aqui está na situação que está. A Santos precisa investir nisso porque já perdeu tempo demais até de investir nisso. A Portuguesa tem nove campos, o Santos tem os três do CT Rempelé e dois do CT Meninos da Vila. Então só por aí você tira uma ideia. Nem conta aquele da entrada da cidade que nós temos algumas categorias que treinam lá, mas treinam com aquele negócio, um olho no peixe e outro no gato, um olho na bola e outro no que está em volta, porque o que já aconteceu de invasão, até durante treinos lá e manda todo mundo sair, não está escrito. Aquele CT na verdade tinha que ser desativado a bem da verdade. Olha, o Leandro Oliveira diz aqui, Alex, só espero que o Bustos não traga esse mesmo time para jogar contra o Palmeiras. Não pode nem pensar. Culpa desse presuntinho que deve ter indicado esse time. Não teremos a mínima chance no Allianz. Então Leandro, vamos ver qual vai ser o comportamento primeiro do time com esta formação e um treinador diferente. Mas eu acho que o Bustos pode até ter ouvido o Marcelo Fernandes, mas se ele não concordar se ele não colocaria esse time em campo, não mudaria dessa forma. Rapidamente aqui para a gente fechar, o Adonis Varakis Santos salvo pela incompetência de outros de novo, igual no ano passado. Se não acordar no Brasileiro, estamos lascados. O Mário Camioca, quem viu o Cruzeiro ontem, viu que o problema muitas vezes não é elenco, é tática e atitude. Agradecer também aqui ao Nando Xavier, a Carmen Ruiz, Tarcísio Freitas, o Augusto César. A gente acabou falando aqui, né Augusto, sobre essa questão que você colocou do CT, do estádio, enfim. O Miguel Arcanjo, Rolo Júnior, esse cara é um SA. Não entendi. O João Carlos também aqui com a gente, sobre o gramado do Fluminense do P.O. e dizem que é bom. Ele está lá em Ribeirão Preto. Edson Luiz aqui também com a gente. Obrigado Edson. Enfim, todo mundo que participou aqui conosco nesta edição do Esporte em Destaque. Peter, obrigado pela participação aqui. Sempre bom ouvi-lo nessas questões importantes relativas, não só ao jogo, as questões de futebol do Santos, mas também de estrutura, essas nossas dúvidas do aspecto físico, de recuperação dos atletas. Sempre importante ouvi-lo. Obrigado, Peter. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Alex. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente e que vão nos assistir mais tarde também. Obrigado pela companhia Leandro e obrigado, Felipe. Muito bem. Leandro Maia, um abraço. O senhor volta semana que vem aqui no programa. Semana que vem é depois do Clássico, né? Então, o senhor vai comentar Santos e Palmeiras aqui na semana que vem. Valeu, Leandro. Um abraço, hein? Valeu, Alex, Peter, todo mundo aí que está assistindo. Até semana que vem. Muito bem. Agradeço aqui aos dois Leandros, o Leandro Maia e o Peter Leandro que estiveram conosco aqui nesta edição do Esporte em Destaque. Também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. e você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Ficaremos de olho na partida desta terça-feira, Copa do Brasil, Santos e Fluminense, nove e meia da noite, transmissão do Esporte TV e na quarta-feira a gente comenta aqui, né? Tomara que com imagens, né? Tomara que as imagens sejam liberadas de forma mais tranquila, né? Vamos comentar o resultado do Santos quarta-feira pela Copa do Brasil, tá certo? Vou ficando por aqui. muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio... ...dígital da Boc News TV.